Calcula o declive da função linear definida pela tabela. Dão-nos uma tabela onde definem aquilo que supõe de serem durações de turnos. Depois dizem-nos quantas horas de trabalho tem meio-dia, um dia inteiro, dois dias, uma semana e um mês. Depois dizem-nos quanto dinheiro ganharíamos nesse período de tempo. Se trabalhássemos 4 horas, ganharíamos 54 euros. Se trabalhássemos 8 horas, ganharíamos 108 euros e por aí adiante. Depois perguntam-nos o que representa o declive nesta situação. Temos de calcular o declive e ver o que representa. Bom, em jeito de revisão, declive é igual à variação da variável dependente a dividir pela variação da variável independente. Quanto muda a variável dependente por cada unidade mudança da variável independente? Nesta situação, a variável dependente é a quantidade de dinheiro ganha, uma vez que depende do tempo de trabalho. Esta é independente. Chamemos a variável independente, x, e a variável dependente, y. O declive nesta situação seria variação em y a dividir pela variação em x. Que diferença se verifica no dinheiro ganho consoante o número de horas de trabalho? Consoante a diferença nas horas de trabalho. Peguemos em alguns dados. Podemos usar quaisquer dados. Vou usar os números menores. Imaginem, se passarmos das 4 para as 8 horas de trabalho, qual será a variação em x? Se passar das 4 para as 8 horas de trabalho, a variação em x será 8 menos 4, ou seja, 4 horas, certo? Esta será a variação em x. Escolhi estes dois como podia ter escolhido 4 e 40, se quisesse. Mas as contas seriam mais complicadas. Qual é a diferença no dinheiro ganho se passarmos a trabalhar 8 horas em vez de 4? Passamos de 54 euros para 108 euros. A diferença na quantia ganha é 108 menos 54. Qual é a diferença na variável dependente? Será 108 menos 54, que é 54. E qual era a diferença no número de horas de trabalho? A diferença nas horas de trabalho era de 4 horas. Se trabalharmos mais 4 horas, ganhamos mais 54 euros. Vou escrever um sinal de igual aqui. Quanto é 54 a dividir por 4? Vamos lá ver. 54 dividir por 4, parece que vamos ter uma casa decimal. 4 cabe em 5 uma vez. 4 vezes 1, 4, para 5, 1. Baixamos o 4. 4 vezes 3, 12, para 14, 2. Acrescentamos uma casa decimal e baixamos o 0. 4 vezes 5, 20, para 20, 0. Então, isto é igual a 13,5. É 13,5, mas como estamos a falar de dinheiro, fica 13,50 euros, porque é esse o numerador, o dinheiro ganho, por hora. Porque é esse o denominador, euros por hora. E isto responde à pergunta, o que representa o declive nesta situação? Representa o vencimento por hora. Representa o vencimento por hora de trabalho. Para resolver este exercício, nem precisávamos de pegar em dois dados. Podíamos fazer assim. Se trabalharmos 4 horas, ganhamos 54 euros. 54 a dividir por 4 é 13,50. Ou assim. Se trabalharmos 8 horas, ganhamos 108 euros. 108 a dividir por 8 é 13,50. Nem precisávamos de usar dois pontos. Bastava pegar num destes números e dividi-lo pelo número correspondente deste lado. Mas assim também revimos o que é o declive. O que é o declive.